Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nessa segunda parte do vídeo Tudo Bem em Polonês. Então, na primeira parte do vídeo eu estava explicando como a gente pode perguntar em polonês tudo bem, como você está, como vocês estão, como a senhora está, etc. Em polonês tem vários jeitos de perguntar sobre isso e isso a gente viu no vídeo passado. Na primeira parte deste vídeo aqui, desta aula. E agora, na segunda aula, a gente vai ver como responder. Então, fique aqui comigo para saber como responder se alguém te perguntar ou o que alguma pessoa pode responder quando você perguntar a ela como ela está. Como eu tinha falado no vídeo passado, em polonês a gente entende essa pergunta muitas vezes um pouco mais, a gente leva mais a sério. Então, em português, quando a gente pergunta tudo bem ou como está, é simplesmente um moi, né? Agora, na Polônia, várias vezes quando a gente fala isso, a gente realmente espera a resposta. E muitas vezes essa resposta é mais longa do que a gente espera. Então, em vez de alguém falar simplesmente tudo bem, alguém começa a contar a história do dia, por exemplo, né? Então, cuidado, porque isso pode acontecer quando você perguntar a alguém da Polônia como ele ou ela está. Mas, mesmo assim, a gente tem também algumas respostas mais curtas para falar, ah, tudo bem ou tranquilo ou... Mais ou menos. A gente tem essas respostas também e é sobre isso que a gente vai falar hoje na aula, ok? Então, vamos lá. Vamos para a aula, vamos ver como responder alguém que pergunta a gente como a gente está, ok? Vamos lá. Tá bom, eu vou aqui, então, mudar da tela. E, é, como responder como você está. Então, vamos lá. Vamos, vamos ver. A primeira coisa que a gente pode, pode dizer é dziękuję, dziękuję e depois alguma coisa. Em português também a gente pode falar assim, né? Obrigada ou obrigado, estou bem, por exemplo. Obrigada, obrigado, mais ou menos. Mas, muitas vezes, no começo, para dizer de um jeito, assim, mais educado, né? A gente fala dziękuję, então, obrigado ou obrigado e só depois que vem a resposta. Nem sempre, é claro, quando a gente está falando com amigos, com a família, a gente, muitas vezes, passa esse obrigado, obrigado, porque não é tão necessário. Mas, quando alguém te perguntar, por exemplo, na rua ou você está falando com alguém depois de muito tempo, muitas vezes, você vai falar dziękuję e alguma coisa. Então, por isso, temos aqui dziękuję, que significa obrigada ou obrigado e depois podemos continuar. Ok, então, agora, esta palavra bem, bem importante em polonês, vamos repetir ela juntos, ok? Dziękuję. Agora você. E agora juntos. Dziękuję. Muito bem, vamos lá, então, vamos ver como podemos continuar depois. Dobrze. Simplesmente, dobre, que significa bem, ok? Dobrze. Bem. Eu vou, então, falar e você repete, ok? Dobrze. Agora você. E agora juntos. Dobrze. Dobrze. Ok, muito bem. Vamos, então, ver a próxima. Temos aqui, bardzo dobrze. Bardzo dobrze significa muito bem, então, já melhor do que só bem, certo? Bardzo significa muito e dobre significa bem. Eu vou repetir de novo e depois você, ok? Bardzo dobrze. Agora você. E agora juntos. Bardzo dobrze. Mais uma vez. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. E vamos para a próxima, já. Podemos também responder, wszystko dobrze, ok? Tudo bem. A gente tinha visto lá na outra aula, quando a gente estava perguntando, que dá para perguntar. Wszystko dobrze. E aqui a gente pode responder, wszystko dobrze, tudo bem, ok? Tudo bem, tudo bem, em polonês e em português. Então, temos aqui, wszystko, wszystko significa tudo. E dobre significa bem. Então, wszystko dobrze, tudo bem. Vamos repetir, então, agora. Primeira, eu vou falar primeiro. Wszystko dobrze. Agora você. E agora juntos. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku podemos traduzir como tudo bem ou como tudo certo também. Ou tudo em ordem ainda poderia ser. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Literalmente é em ordem, ok? Wszystko w porządek. Wszystko w porządek. Wszystko w porządek. Wszystko w porządek significa ordem. Aquela ordem que é uma coisa diferente do que bagunça, ok? Ordem, não que alguém dê a ordem para a gente, não. Wszystko w porządek é a ordem que é. Quando está tudo em ordem, está tudo bem, está tudo certo, ok? Então a gente pode falar wszystko v porządku. A gente pode também falar só v porządku, ok? Tipo certo, tá certo, tá em ordem. Mas podemos falar wszystko v porządku. Então, wszystko, tudo, v porządku. Certo, em ordem. Podemos falar wszystko v porządku ou só v porządku. Ok. E agora vamos repetir isso, então. Eu vou falar primeiro. Vszystko v porządku. Agora você. E agora juntos. Vszystko v porządku. Mais uma vez. Vszystko v porządku. Muito bem. Vamos lá então. Vamos passar para o próximo jeito de falar. Olha, até aqui a gente tava vendo as respostas positivas, né? Então a gente viu Dobrze, dziękuję e depois. Dobrze, bem, bardzo dobrze, muito bem, wszystko dobrze, tudo bem, e wszystko v porządku. Tudo bem, tudo certo. A gente, eu vou falar ainda mais, mais um jeito de falar. Podemos ainda falar świetnie. Świetnie significa ótimo, ótimo, ok? Claro, tem vários outros reitos. A gente poderia falar maravilhoso, excelente, legal, etc., né? Mas aqui temos essas respostas, eu acho, mais usadas. Poderia ser ainda colocada aqui świetnie. Świetnie significa ótimo, ok? Świetnie. Eu vou falar e você vai repetir comigo, ok? Esta palavra aqui, świetnie. Então, świetnie. Agora você. E agora juntos. Świetnie. Mais uma vez. Świetnie. Ok. E agora vamos então passar para as respostas de mais ou menos, porque a gente tem também vários jeitos de falar que a gente não está muito bem, que a gente está mais ou menos, ok? Então, a primeira é taksobje. Taksobje. Tak, na verdade, significa ou sim ou assim e sobje é como se fosse para mim mesma, para você mesmo, tipo, não dá para traduzir isso literalmente, ok? Então, taksobje é melhor lembrar junto e isso significa mais ou menos. Esse é o sentido, ok? Taksobje. Quando você não quer falar que não está muito bem, você pode falar a taksobje. Taksobje. Mais ou menos. Taksobje. Não muito bem, não muito mal. Taksobje. Mais ou menos. Ok. Vamos repetir então, né? Taksobje. Agora você. E agora juntos. Taksobje. Mais uma vez. Taksobje. Taksobje. Ok. E vamos aqui para o próximo jeito de falar mais ou menos. É mnyei viencei. Mnyei viencei significa literalmente mais ou menos. Na verdade, quase, porque mnyei significa menos e viencei significa mais. Mas a gente fala nessa ordem aqui. Ok? Eu vou colocar aqui nas anotações. Mnyei significa menos. E viencei viencei mais. Então, a gente na verdade fala menos mais. Mas em português a mesma coisa a gente fala mais ou menos. Então, temos aqui mnyei viencei. Mnyei viencei. Mais ou menos. Vamos repetir, então. Mnyei viencei. Agora você. E agora juntos. Mnyei viencei. Mnyei viencei. Ok. E vamos aqui já para o próximo jeito de falar xrednio. Xrednio literalmente é como se fosse médio, ok? Xrednio. Xrednio é médio, literalmente. Mas isso a gente também fala quando em português eu ia responder mais ou menos em polonês dá para falar xrednio. Ah. Jak się mas? Xrednio. Então. Tak sobie. Xrednio. Mnyei viencei. Tudo isso é a mesma coisa, ok? Em polonês temos essa variedade de respostas. Então, temos isso aqui. É xrednio. Xrednio. Vamos repetir. Xrednio. Agora você. E agora juntos. xrednio. Mais uma vez. Xrednio. Olha, a minha mão já vai aqui. Xrednio. Ok. Vamos lá. Então, vamos para o próximo jeito. Olha, temos esta resposta aqui. Po-yaponsku yakotaku. Essa resposta literalmente significa em japonês mais ou menos. isso não é em japonês não. Mas a gente fala po-yaponsku porque a resposta soa para a gente como se essa resposta fosse em japonês. Ok? Então, a gente é tipo uma brincadeira assim, né? Que yakotaku parece que é em japonês. Yakotaku. Yakotaku é também mais ou menos. Literalmente, se a gente quisesse falar seria tipo como assim. Como desse jeito. eu sei que isso só é estranho, por isso é melhor lembrar o sentido simplesmente que é mais ou menos. Então, a gente pode falar po-yaponsku yakotaku daí é como se fosse uma brincadeira mesmo. A gente pode falar simplesmente só yakotaku ok? Ou po-yaponsku yakotaku ok? Podemos falar os dois. Então, po-yaponsku é opcional. Po-yaponsku significa em japonês porque japonês em polonês é japonês 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 e depois yakotaku vamos então repetir junto isso, né? Eu vou falar primeiro aqui de novo. Po-yaponsku yakotaku agora você e agora juntos po-yaponsku yakotaku mais uma vez po-yaponsku yakotaku yakotaku ok vamos então para o próximo jeito aqui yakoshleti não sei se você lembra do jeito de perguntar yak yakleti yakleti que a gente tinha visto no vídeo passado significava como está como você está como vocês estão mas literalmente era como está voando como voa como está voando e a gente em vez de perguntar yakleti a gente pode responder yakoshleti tipo está voando de algum jeito este yakosh é de algum jeito ok? vamos colocar aqui yakosh de algum jeito i leci e voa ou está está voando então na verdade se alguém te perguntar co u ciebie jak się mas né jak się czujesz você pode responder yakoshleti tipo de algum jeito tá ok tá ok yakoshleti yakoshleti mais ou menos ok então e esta resposta aqui é bem informal ok yakoshleti é bem informal e esta de yakotako também é informal tá bom para o seu chefe responder isso também depende dos relacionamentos mas da relação entre você e a pessoa mas nas situações formais a gente não responderia assim ok para um professor por exemplo não isso aqui também não ok então enfim vamos vamos repetir esse jeito agora primeiro eu vou falar primeiro yakoshleti yakoshleti mais uma vez vou falar junto ok yakoshleti e agora você e agora juntos yakoshleti yakoshleti ok muito bem vamos aqui então antes de passar ainda para as respostas quando não está muito bem eu vou falar mais uma coisa para você em polonês quando você quiser falar taksobje taksobje é tá ok ok é uma forma correta mas as pessoas mais novas jovens várias vezes falam tak takse em vez de taksobje elas fazem isso mais curto e fica takse ok também significa mais ou menos já é bem informal e na verdade até se você falasse assim com alguém de fora parece que falta de respeito ok então takse óbje a gente tira esse óbje aqui e fica takse ok takse takse mais ou menos parece táxi 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 óbje eu não falo por exemplo assim mas já ouvi as pessoas falando é melhor você saber o que isso significa ok e voltando lá então agora vamos ver ainda como responder quando tá mais ou menos ok podemos falar por exemplo nhezadobja nhezadobja significa não tão bem nhe é não zá aqui zá significa tão ou demais então não tá bem demais poderia ser assim ok zá literalmente é como se fosse demais quando alguma coisa por exemplo está muito cara daí você pode falar zá e zá caro daí você não quer quando você não quer comprar porque tá caro demais ok então zá é demais zá alguma coisa é alguma coisa demais em português polonês a gente primeiro fala zá e depois alguma coisa e dobja aqui é bem ok nhezadobja não tão bem não não bem demais não está bem demais né é isso mas se a gente quiser falar só é tipo mal ruim mas não tão bem em vez de não tão bem falar só não bem em polonês a gente ia escrever junto ok nhe dobja nhe dobja tipo não bem literalmente então podemos falar que é mal simplesmente mal ok nhezadobja 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 não tão bem ou nhe dobja a gente escreve junto como não bem inclusive a gente várias vezes fala assim em polonês né em vez de falar por exemplo que está mal a gente falaria não bem está não bem parece que é um jeito mais leve de falar ok então nhe dobja nhezadobja é melhor do que falar a jle jle seria mal literalmente mas em vez de falar jle a gente várias vezes falaria nhe dobja em polonês isso acontece com outras coisas também por exemplo em vez de falar a isso vai essa loja é perto a gente fala não é longe ok porque parece que é mais suave mais leve então até se alguém achar que está longe você fala não tão longe né então para isso também a gente falaria nhe daleco não longe em vez de blisco que significa perto muitas vezes a gente falaria nhe daleco não longe e aqui também temos em vez de falar mal a gente pode falar não bem nhe dobja ou nhezadobja nhezadobja é mais leve ainda do que só nhe dobja além disso que a gente fala ainda quando a gente quer falar que vai não vai demorar muito a gente fala bem isso não vai demorar muito não muito em vez de falar que vai ser rápido a gente fala que não vai ser devagar tipo isso então em polonês a gente usa muito essa juntação de nhe com outras coisas ok enfim voltando aqui vamos repetir então esse jeito de falar também nhezadobja agora você e agora juntos nhezadobja mais uma vez nhezadobja ok e vamos aqui ver outra resposta mandamos aqui suabo lepiej ne pytai ruim melhor nem pergunta nem pergunta ou nem pergunte poderia ser aqui ok suabo na verdade literalmente suabo significa fraco fraco fraquemente fraco fraquemente de um jeito fraco ok suabo acho que é assim que se escreve fraquemente vou dar uma olhada depois aí fraco ou fraquemente ok suabo mas o sentido disso é ruim ruim mal ok eu tô ruim tô mal e depois lepiej ne pytai melhor nem pergunta lepiej significa melhor nhe é não mas em português aqui a gente pode falar nem em polonês ficaria simplesmente nhe e pytai aqui é como se fosse uma ordem do verbo perguntar então é como se fosse pergunte ok pergunte pytai é então isso também a gente pode responder assim suabo lepiej ne pytai suabo lepiej ne pytai ruim melhor nem pergunte ou melhor nem pergunta dependendo da região do Brasil a gente fala nem pergunta ou nem pergunte ok vamos lá então com com essa resposta toda eu vou repetir e depois você repite repita também ok suabo lepiej ne pytai agora você e agora juntos suabo lepiej ne pytai mais uma vez suabo lepiej ne pytai ok muito bem e vamos ver se tem tem sim eu acho que tem só mais um jeito de responder é fatal fatal significa péssimo é realmente péssimo não que tá ruim tá mal não tá péssimo tá muito muito mal ok daí é fatal isso normalmente as pessoas não falam né porque é é muito mal muito muito mal tá mais ou menos para responder assim quando alguém tá te perguntando mas dá pra dizer dependendo também com quem você conversa o que aconteceu etc mas fatal significa péssimo péssimo ok não é só para o jeito que a gente está se sentindo mas no geral quando algo aconteceu e ah e como que eles fizeram isso como ficou daí você pode falar péssimo fatal ok então não é só para esta situação aqui que você pode usar essa palavra ok vamos responder junto ok vamos falar isso junto primeiro eu vou falar fatal agora você e agora juntos fatália fatália ok muito bem péssimo muito bem muito bem ok então temos aqui vários jeitos a gente viu vários jeitos de falar né eu acho que para você lembrar melhor o que significa o que aqui nessas respostas nessas primeiras aquelas que são que está tudo bem você pode pode aprender dando uma joinha já por exemplo quando você for falar para aprender pode já dar uma joinha para lembrar melhor para decorar melhor que é uma resposta que está tudo bem ok ou depois quando você for falar essas respostas de mais ou menos de mais ou menos você pode fazer esse movimento com a sua mão ok pode falar tak sobie ou mniej więcej ou średnio ou ainda po japońsku jako tako ok ou ainda podemos falar jako śleti jako śleti e com isso parece que seria melhor falar jako śleti jako śleti jako śleti mas esse movimento parece mais natural jako śleti jako śleti tá ok jako śleti e depois para essas aqui você pode falar a nie za dobrze nie za dobrze ok fazendo assim para já memorizar melhor fazendo um movimento aqui nie za dobrze nie za dobrze nie dobrze ou aqui como a gente tinha visto źle źle a gente normalmente não responde por isso eu não coloquei aqui nie dobrze nie za dobrze ou seja mais źle como eu tinha falado mas pode ser assim zle nie za dobrze ok ou aqui suabo lepe nie pitai com isso a gente ia fazer esse movimento mesmo tipo lepe nie pitai lepe nie pitai melhor nem pergunta ok ou ainda fatal fatal ainda dá para fazer esse movimento da cabeça né fatal péssimo talvez não com um sorriso no rosto como eu estou fazendo agora explicando para você mas realmente isso ajuda ok realmente fazer essa coisa de juntar uma resposta uma uma palavra com alguma coisa que você está fazendo com a sua mão ou com a sua cabeça tak sobe mni viense ajuda ajuda na memorização então você pode fazer isso ok para memorizar melhor isso ainda não é o final desta aula porque além de responder ah está tudo bem ou está mais ou menos a gente pode ainda perguntar a alguém como ele ou ela está né e aqui temos também é temos também isso escrito como perguntar de volta como alguém está e é claro a gente pode usar aquelas perguntas da aula passada da primeira parte então sou chebe etc mas a gente pode simplesmente falar por exemplo a e você e você e com você ok então temos aqui e você é a primeira coisa que a te por exemplo alguém te pergunta a jak się czujesz você fala a gente usa a ok não i mais a at então at significa e você ainda vou te falar porque temos aqui uma letra maiúscula porque em polonês quando a gente eu acho que a gente tinha visto isso também naquela primeira parte na primeira aula em polonês quando a gente escreve uma mensagem para alguém uma carta um e-mail alguma coisa no geral as palavras tipo você vocês ou senhor quando é para um senhor ou os senhores ou o seu sua alguma coisa a gente escreve com letra maiúscula para demonstrar respeito ok por isso temos te e na outra aula a gente tinha visto também tebie pan pan né então você senhor senhora com as letras maiúsculas ok então temos aqui a te e você e você ok a te ou pode ser também ave ave e vocês quando por exemplo temos duas pessoas que perguntaram você pode responder ave ok e vocês como vocês estão ok vamos repetir isso então junto ainda né primeiro eu vou falar a te agora você muito bem e ah e ainda juntos a te mais uma vez a te isso não é tão simples assim não porque temos este fonema e aqui que em português não tem então fica difícil e temos aqui este aqui ainda ave agora você e agora juntos ave mais uma vez ave muito bem e a próxima aqui temos aqui a u tchêbia ok a u tchêbia é e você ou e com você o que está acontecendo com você ou e você como você está a u tchêbia aqui também temos c maiúsculo a u tchêbia agora você e juntos a u tchêbia a u tchêbia e você e com você e vamos ver aqui ainda a uvas ok então e vocês e com vocês a uvas agora você e agora juntos a uvas a uvas e vocês ok top e aqui a gente ainda poderia ter mais mais variações poderíamos ainda falar aqui por exemplo a pane a pane significa e a senhora ok a gente tinha visto na aula passada como se falava a como a senhora está como a senhora está então agora podemos falar e a senhora ou a pan e o senhor ok a pane e a senhora ou a pan e o senhor ou se a gente ainda quiser se falar e os senhores então temos por exemplo um casal a gente poderia falar a pan a pan e os senhores mas os senhores aqui temos mulheres e homens ok não são as senhoras não são os senhores só homens são senhores mulheres e homens a pan ok ok e aqui mais uma coisa então já que temos todas essas todos esses jeitos a t a v a a uchebie a uvas a pan a pane a pan já temos isso agora ainda é importante saber quando usar qual né quando usar a uvas e quando usar usar a v né então isto aqui a gente vai ver agora eu vou dar uma olhada só com você agora porque depois como eu tinha falado este documento vai ficar para você é só lá clicar no bônus naquele link para baixar o bônus e você vai poder baixar esse documento então temos aqui jak się pan ou jak się pan czuje isso esta parte a gente tinha visto na aula passada certo jak się pan czuje ou jak się pan czuje como o senhor ou como a senhora está se sentindo aqui a resposta temos esta se tinha aqui isso significa que a resposta para isso seria a pan ou a pani e aqui temos também a tradução ok dessa resposta seria e senhor e senhora ou o senhor e a senhora né poderia ser assim então jak się pan czuje por exemplo alguém te pergunta jak się pan czuje ou jak się pan czuje daí você pode responder dziękuję dobrze a pan ou a pani ok então esta é a primeira coisa aqui esta pergunta é com esta resposta normalmente se você por exemplo uma criança te perguntar daí você não responde senhor por exemplo né para uma criança ou senhora você pode simplesmente falar a te ok e você a te mas sim se fosse algum homem alguma mulher algum senhor alguma senhora daí você fala isso aqui depois temos aqui esta pergunta a gente já tinha visto também na aula passada e aqui também a resposta seria a pan ou a pani ok então temos a pergunta jak się pan ou jak się pani nie aqui também a gente pode responder dziękuję dobrze albo ou tak sobie a pan a pań ok i senhor i senhor i o senhor i a senhor depois o próximo wszystko dobrze wszystko dobrze tudo bem e aqui cuidado porque aqui a resposta se a gente quiser falar a e você tipo tudo bem e você não a gente falaria a u ciebie ok a u ciebie a u vas é como se fosse e com você e com vocês tá bom então aqui a gente não fala se alguém te perguntar wszystko dobrze você não responde a a a a a a u ciebie ok i com você ou a u vas i com vocês tá bom então aqui importante wszystko dobrze ou alguém pergunta co u ciebie daí você responde wszystko dobrze i u ciebie a u ciebie a u ciebie i com você i com vocês ok então temos aqui este jeito depois temos jak się czujesz antes zaleci em visto jak się pan pani czuje como senhora senhora está se sentindo agora temos como você está sentindo jak się czujesz aqui podemos responder a dobrze tak sobie mniej więcej qualquer uma da que elas respostas e depois a gente fala a ty i você ok então aqui essa versão mais fácil a a a pros aqui jak się um jak como você podemos responder ok dobrze bardzo dobrze świetnie a ty i você ok jak się um a ty i você ok a pros maki temos jak się masz jak się masz tam como você está i i você seria a ty ok jak się masz dobrze a ty świetnie a ty i você ok e depois temos aqui a jak tam jak então como está i a i a resposta seria ao ciebie como se fosse i e você e com você a gente pode lembrar que ao ciebie significa i com você para ficar mais fácil porque como se fosse isso e como está naquele lugar onde você está então jak tam jak tam dobrze ao ciebie ok então aqui a gente responde isto aqui ao ciebie ou se a gente quiser responder para mais do que uma pessoa ficaria a uvas ok a uvas então podemos responder ou ao tchêbie ok e você e com você ou a uvas e com vocês ok tá bom depois temos aqui tzotam tzotam de novo como está o que o que aí né e aí a gente tinha visto essas perguntas então por isso eu estou passando bem rápido aqui só para você ver que depois esta seria a resposta ok esta seria na verdade a pergunta de volta a resposta seria alguma das respostas que a gente viu hoje depois a continuação então a pergunta de volta seria ou de novo a uvas ok quando temos uchebie sempre a forma plural seria a uvas ok a uchebie a uvas sim temos aqui também depois a pergunta de volta seria a uchebie de de novo aqui é mais fácil porque temos já uchebie e daí você responde também a uchebie em vez de ate ou a uvas é sempre assim ate é do mesmo jeito que ave e a uchebie do mesmo jeito que a uvas só aqui uma pessoa é te ou uchebie duas ou mais pessoas são ave ou uvas ok e sim co uvas co uvas também se alguém perguntar co uvas você pode responder e depois perguntar a uchebie ou a uvas de novo jak żyjesz ou jak żyjecie a resposta seria a ty ou a wy ok e aqui jak leci a uchebie ou a uvas e é isso ok então aqui eu acho que temos todas todas os leitos que a gente tinha visto na aula passada temos aqui com a setinha e esse jeito de perguntar de volta espero que isso ficou claro e sim e que não vai ter problema mas caso você ficou com alguma dúvida deixe um comentário aqui embaixo ou manda mensagem para mim daí eu vou explicar para você as as diferenças vou esclarecer as dúvidas tá bom ok agora então relembrando se você quiser ter esse documento para você mesmo também essas anotações é só clicar no link embaixo e se inscrever no bônus lá e clicar no bônus do vídeo daí você vai conseguir baixar esse documento sim e se você gostou do vídeo deixa um like e se inscreva no canal para ter mais conteúdo mais aulas de polonês disponíveis para você para você receber as notificações que a gente quando a gente posta alguma ok então muito obrigada dziękuję bardzo e pa pa tchau